DJ Lex, ou Moral de Tapa e Suma? Tá bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esgarravar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai me chamar de amor É DJ Lilo, bota na balança E essa é mais uma Tá de brincadeira, hein, Chiqui? DJ Lex, ou Moral de Tapa e Suma? Hoje vai tá bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esgarravar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Aê, é o Robertinho, tá ligado, né? E o Robertinho, filão Aê, novinha, isso aí por último Apaga a luz Aê, novinha, isso aí